Pode melhorar muito a nossa capacidade. Olha aqui, nós já estamos na unidade de referência, aqui os primeiros agricultores que fizeram a inscrição, agora vão conhecer aqui como foi a produção, como foi a produção, o trabalho realizado aqui na Ibrapa, a parte foi plantada pela Ibrapa e desse outro lado foi plantada pelos agricultores. Aqui eles vão conhecer a diferença de cada um nesse dia de campo. E hoje o mundo, ele trabalha no sentido de não mais permitir derrubar a abertura de novas áreas. Então o que a gente tem que buscar? Vamos produzir mais. Pessoal, só um minutinho, vamos escutar aqui. Porque a gente perde o foco. Então a gente tem que trabalhar para produzir cada vez mais em cima da mesma área. Isso se chama aumento de produtividade. Nós temos, a Ibrapa trabalha com essa cultura há praticamente 40 anos. Então nós temos 40 anos de trabalho dedicado a essa cultura que teve um calcinho. que antigamente era uma cultura considerada de fundo de quintal, era só para pequenos agricultores. Hoje essa cultura, ela é produzida no Brasil inteiro, em região de Cerrado, em grandes áreas, onde se produz soja, milho e etc. Então isso também permitiu para a Ibrapa, que a Ibrapa reforçasse o trabalho com o pequeno agricultor. Porque ele chamou a atenção nessa cultura, a gente conseguiu um reforço para poder trabalhar com o pequeno agricultor. Então ele tem que trazer algumas tecnologias que são importantes. A variedade que você vai plantar, ela é muito importante. E quando você vai produzir, a gente pensa em produzir somente para o nosso sustento. E se você aumenta a produtividade, você sempre vai produzir além daquilo que você venceu, que você mesmo consome. Você não tem alguma coisa para vender. E quando você vai vender, a gente não trabalha só com aquilo que a gente gosta. Quando a gente vai vender, a gente tem um cliente lá. Ok, nesse momento ali, enquanto profissional da Ibrapa, faz a explicação de como a Ibrapa atua. A gente acompanha aqui que o feijão plantado foi essa cultivar. Feijão caupi BRS de Tumucumaki, que é uma das cultivares que a Ibrapa tem. Que com grande produtividade, inclusive como o profissional da Ibrapa explicou, geralmente por hectare se produz em torno de 300 quilos. Mas com esta cultivar, se produz mais de mil. Então aí, realmente é uma grande produtividade. Essa parte aqui que a gente está mostrando agora foi plantada pela comunidade. E essa outra aqui, que já está no ponto de ser colhida, foi plantada pela Ibrapa. A gente vê a diferença, a diferença é de oito dias. Mas a gente percebe aí uma grande evolução na parte que a Ibrapa fez, porque o espaçamento é menor. Aí aqui a gente vê que o espaçamento é maior, de uma carreira para outra. Entre o feijão, né? Então a gente percebe aí que há toda uma diferença e isso tudo interfere na hora da produção. Ok, estamos no dia de campo aqui da Ibrapa, Secretaria de Agricultura do município. A Ibrapa, com os trabalhadores no povoado Boca da Mata. Obrigado.